E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse jogo, desse designer que eu gosto muito, Rooney Stones, que tá chegando no Brasil pra vir pra mesa e é do Rudiger Dorn, um dos meus designers favoritos. Mas antes de ver os componentes, eu quero te falar o seguinte, nós estamos participando do Prêmio Ludopedia, na descrição do vídeo tem um link pra você poder ir lá e voltar no Aftermath, na mídia social e na mídia audiovisual, pra fortalecer ainda mais o nosso crescimento. E esse mês é o mês de aniversário do canal, a gente tá sorteando um monte de coisa. Já teve a primeira bateria de sorteio, mas tem um monte de jogo bom que a gente vai sortear no final do mês pra comemorar os sete anos de existência do Aftermath. Você pode colaborar com a gente via PicPay ou via LivePix. Se você for no PicPay, procura por Aftermath IBG e escolhe um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. Pelo LivePix você faz uma doação no valor de 10, 20 ou 30 reais e manda seu telefone pra mim no privado pra eu te botar no clube do WhatsApp, que é por lá que a gente bate papo, troca ideia direto, sem caô. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay e pro LivePix fortalecer a nossa criação de conteúdo e vem correr o risco de ganhar aí esses sorteios maneiros. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, a Salmojo Online Irada, você vai comprar seu jogo com tranquilidade, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar aqueles Mipo feio e aqueles Mipo ficarem bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não for por aqui, já se inscrevam no canal, dá aquele jeito da confiança, partiu o unboxing do Runestones. Bora falar aqui agora, ó. Pá, Runestones. Do Rudiger Dorn, grande designer, gosto muito dele. 90 minutos, 2 a 4 jogadores. Jogo família, mecânica, gerenciamento de mão, colecionar conjunto, construção de baralho, bolsas e peças, rolagem de dados. Bolsas e peças, vai que essa porra não cabe aqui. O Runestones é um jogo de gerenciamento de mão, criado pelo designer Rudiger Dorn. Em Runestones, cada carta tem um número único. Os jogadores vão assumir o papel de druidas, que precisam provar sua habilidade para lidar com as poderosas pedras rúnicas. Invoque criaturas por magia, beneficie-se de suas habilidades, tudo em busca para ganhar pedras preciosas. Essas gemas devem ir para os anões talentosos, que sabem usá-las como pedra rúnica. Ok. Vamos abrir o Runestones. Runestones. Plástico normalzinho. Agora sem plástico. Arte bonita, né? A parte de trás. Bastante componente, bastante coisinha, né? Para ser um jogo family game, né? Vamos ver qual é. Caixa OK. Fundo pretão. Abril. Manual Azul, com listinha de componente. Manual. Material. Spill. Material. Tá em francês e em espanhol. Ah, em português. Components. E o português tá aqui atrás, né? E caraca, aqui atrás tá em francês. E alemão. Ih, mano, eu vou mandar o português, não. Porra, tá a mulher irada, hein? Ó. A imagem de trás. Os anões forjando. E olha só. Isso aqui, que irada. Muito foda, né? Muito maneiro, meu. Muito maneiro, meu. Muito maneiro. Muito maneiro. O portboard abre. Fica aqui, ó. Eita, que já soltou um bagulho aqui. Deixa eu botar essa caixa aqui, pra gente poder abrir. Porque o portboard faz isso aqui, ó. Que irada. Porra, olha que bonito isso aqui, mano. Olha que irada isso aqui. Olha. Olha pra você que é atrás. Que maneiro, mano. Que produção irada, hein? Esse aqui tem o seu tabu de cada jogador, né? Ó. Que maneiro. Bem bonito mesmo essa produção, né? Só meio ruim isso aqui, né? Porque, porra, tu tira uma e dobra por cima a mão, né? Pra ficar segurando. Pra poder tirar os outros. Ainda mais os menores, né? Mas é aquilo, né? É gringo, meu amigo. Sai que é uma beleza. Agora. A gente não pode esquecer que a produção é da Kumbis Games, né? Se demora, não tem manual em português mesmo, não. Mas é estranho isso, né? Ó. Isso aqui a gente não pode negar que é irado, né? Eu uso o tabu de eu também. O último aqui. Do maluquinho. Vai nele, tá? Olha, isso aqui é uma paradinha nova agora aqui. Foi bem ruim pra sair aqui do pativote, né? Isso aqui deve montar alguma coisinha pra guardar. O resto aqui, ó. Saindo que é uma beleza. Pô, aqui. Essa aqui, cara. Isso aqui saiu de boa, né? A gente já teve perrengue disso aqui em penar e tal. Ficar zoado. Ó. Não tenho o que reclamar do ponte-borde. É mágico. Eu não gosto desse que é dobrado, porque fica ruim pra manusear, pra ficar tirando. Mas foi de boa. Sacou? Agora, porra, vi um dado em branco com adesivo pra colar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tem quatorze paradas e o dado tem seis faces só, mano. E aí? Qual o caô? Tu monta o jogo que tu quer jogar? Vamos ver o que o manual fala aqui. One die. The sticker must be applied before playing. Ah, beleza. Isso eu entendi. Só que o que a gente tem que colar ali? Ah, tá. A gente colar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os outros é pra colar aqui, ó. Que é de cada personagem. Entendem. Os outros a gente cola aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é o de cada personagem. Tá bom. Aqui. Aquele refuguzinho. Tem várias cores. Tem várias cores. Temos cartas. Mas o insert é isso aqui, ó. Ou seja, pegarei o que estar aqui e tacarei aqui dentro, ó. Olha o jogador entra aqui, ó. Pode misturar aqui. Agora ele fala de bag, mas não tem bag, né? Vamos abrir as cartas. Tem aqui na lateralzinha. Mas é só pra quem tem... Não tem uma... Um zip-lockzinho pra guardar as cartas. Ó. Seu mais fechado. Foi feito na gringa mesmo. Vou ter ponto de correr. Carvalhão forte. Gramatura. Ok. Beleza. Tamanho. É o standard dos livros. Olha que arte maneira. Bem maneira a arte, né? E a arte é essa, com coisinhas diferentes de cada lado. Aquilo que seja o deck de cada jogador, até porque é a imagem que tem ali, né? Em cada player board isolado ali. Olha isso aqui. Aí depois vem de todos eles. Olha que ilustração legal, cara. Olha. Que ilustração maneira, mano. Muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. A arte desse jogo a gente não tem caô, né? A arte é irada. Ponto. Não tem nem que a gente trocar ideia. Tem nem que falar nada. Só achei que a ilustração não tem o manual em português aqui. E vou entrar em contato. Deck 1 de 1, Deck 2 de 2. Vou entrar em contato. Ah, vim pra mesa. Deck 2 de 2. E as ilustrações são as mesmas. Com cartas únicas, né? Que ele diz, né? As cartas não repetem. Mas as ilustrações são aquelas mesmas. Opa, eu trouxe uma nova aqui. Que é esse gárgulazinho aqui do gelo. O resto. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Vamos deixar separado aqui. Tem mais coisa pra separar aqui. Aqui acho que é o bagulhinho que fica o dado, né? Não é isso? Eu acho, não. Tenho certeza. É isso aqui. Pra botar o dado ali, ó. O resultado. Tu monta aqui um... Monta aqui um papelzinho aqui, ó. Os tablois individuais de cada um. Entra aqui com qualquer... Ele fica assim no final, ó. Eu só acho um problema, ó. Não ter um... Um ziplock pra botar as cartas, né? Cartas é uma coisa que... Quando mistura, meu irmão, vira uma zona. Porra, maluco. Eu não quero... Eu quero fechar essa carta aqui, porque pra depois, pra... Pra separar isso aqui, pra jogar, vai ser mó caô. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui. Acho que se colocar aqui... Vou colocar aqui. Pra ficar menos mal. Mas é isso. O manual só tem inglês, francês, alemão e holandês. Vou mandar um e-mail pra... Vou responder o e-mail deles lá, agradecendo que chegou e tal. E perguntar se é isso mesmo, né? Mas tá aí, ó. Unis Tones, Rüdiger Dorn. Quem não conhece o Dorn, ele é um baita designer. Só pra você ter uma ideia. Ele fez o Istambul. É um jogo que eu sou apaixonado. Ele é do Luxor, do Caruba, do Goa. Só jogo maneiro. Então, ó. Em breve vai pra mesa. A gente faz o review dele aí pra mostrar qual é.